O setor da celulose é um dos mais promissores aqui em Três Lagos e em todo o Mato Grosso do Sul. Muitos trabalhadores cobiçam uma vaga nessas indústrias de celulose, no setor florestal, mas pra isso, gente, é necessário ter qualificação profissional. A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Tati Simon falando justamente sobre isso, sobre cursos de qualificação profissional. Cursos técnicos e formação gratuita. Parece até fake news, mas não é. O Sindicato Rural de nossa cidade oferta atualmente dois cursos técnicos sem nenhum custo ao aluno. Um deles, o técnico em floresta, torna Três Lagoas referência nacional nesse tipo de formação, como explica a Kennedy Martins, presidente do sindicato. Então, nós temos aqui dois cursos técnicos, né? O curso técnico em agronegócio e o curso técnico em floresta. Esse segundo, o Sindicato Rural de Três Lagoas, ele tem orgulho em ser o primeiro polo do Brasil a ter o curso técnico em floresta voltado pra cultura do eucalipto. Iniciou no começo do ano, nós abrimos 40 vagas, tivemos uma adesão extremamente grande, né? Aqui foram mais de 230 inscrições pras 40 vagas. Foram mais inscritos do que vagas disponíveis pra este curso. E com um detalhe muito importante. O curso firmou parcerias com duas fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas, o que serve de contato direto com aulas práticas. Então, os alunos que estão aqui fazendo esse curso, além de se capacitarem, eles já vão ter contato com essas duas empresas que são parceiras, onde as aulas práticas vão ocorrer todas dentro dessas empresas, tanto da Eldorado quanto da Suzana. O curso técnico em floresta, ele hoje é 100% presencial, com uma turma no período vespertino e a outra no noturno. E já o curso técnico em agronegócio, ele é 85% EAD e 15% presencial. A agenda dos cursos oferecidos neste mês pode ser consultada de onde você estiver, por meio do celular na palma da sua mão. A lista completa está disponível na página oficial do Sindicato Rural, no Instagram. Nós temos o contato aqui da nossa mobilizadora, que é a Juliana, né? O contato aqui do Sindicato 3521 4049. Tem o nosso site também, srtl.com.br, onde vocês podem encontrar o calendário de cursos. E os cursos que não estão ainda agendados aqui para o município de Três Lagoas, no site do Senar, senarms.com.br, a gente encontra lá um catálogo de cursos, onde as pessoas têm acesso a todos os cursos disponíveis e aqueles que tiverem interesse é só solicitar aqui no Sindicato Rural. Além dos cursos técnicos, há ainda a Faculdade CNA, que dá formação em nível superior ao estudante. E além desses cursos de nível superior, nós temos mais de 200 cursos, todos oferecidos também pelo Senar e de forma gratuita aqui no Sindicato. Então, nós temos aí uma quantidade grande. A gente oferece mais de 10 cursos todo mês. Nós temos uma média de 110, 120 cursos no ano. Para o ano que vem, nós já solicitamos 179 cursos para serem executados aqui no Sindicato Rural. Então, a nossa meta aí é capacitar mais de mil pessoas e não são, acho que vale ressaltar que não são só pessoas, produtores rurais do setor. Nós capacitamos pessoas, a comunidade em geral aqui em Três Lagoas. A lista completa de cursos ofertados pelo Senar de Mato Grosso do Sul por meio do Sindicato Rural de Três Lagoas está disponível na página do órgão na internet. O site é cenarms.org.br